E aí, pessoal, mais um jogo aqui do pavilhão indie da Brasil Game Show. Eu tô aqui com o Felipe Rezende, que é o programador. Mas conta pro pessoal qual que é a pira desse game. Qual que é a pira? A pira é todo mundo querer se matar. E funciona assim, cara. Quatro jogadores pegam o jogo, sentam no sofá, pegam o controle e começam a jogar. Então, tem aquilo. Pega a arma, troca de arma, joga a bomba, todo tipo. É muito interativo o jogo com o mapa. Então, você pega os objetos, você pega outros jogadores, arremessa tudo. Então, aquela coisa, aquele sentimento de Nintendo 64. Você tem a tela dividida, os quatro jogadores jogando lá, um contra o outro. Então, é bem bacana mesmo, assim. O jogo foi feito pensado nisso. E, pelo visto, então, era um jogo bem competitivo, assim, né? Os jogadores competem entre si, é isso? Nem tão competitivo. A gente viu o seguinte, a gente tentou balancear regras pra deixar competitivo e tal. Mas o que a gente queria, o pessoal queria mesmo era zoar o jogo. Então, a gente colocou lá coisas no jogo pro pessoal poder zoar. Uns aos outros, né? Você poder pegar alguém e jogar o cara na água. E o outro vai lá, tenta vingar você jogando na serra. Então, o jogo é pensado nisso mesmo. Pra galera interagir lado a lado, ombro a ombro. Entendi. Então, é um multiplayer local. Tipo, aquele formato clássico mesmo do 64, como você falou. O jogo tem várias armas, vários personagens. Tem alguma história por trás disso tudo? Tem sim. Tem um reino, o reino de militária, né? E tem o grande rei Fadu. Só que o grande rei Fadu, ele tá morrendo. Ele é um rei muito poderoso, né? Então, desconfio de que o poder dele tá na coroa dele. Então, o que é que acontece? As galera, o pessoal começa a se juntar, facções e tudo mais, pra tentar pegar a coroa dele. Só que todo mundo começa a brigar entre si por essa coroa. Então, por isso que não é crowbrow, né? Briga pela coroa. Bacana. E tem um esquema também de multiplayer online? Ou é só local mesmo? Por enquanto, tá local. Online, a gente tá vendo qual é a repercussão que o jogo dá, né? Pra ir ver se dá de fazer um online ou não. Bacana. Você tem previsão pra lançamento? A gente tá agora no Steam Greenlight. O próximo plano, se for aprovado no Greenlight, a gente também tá entrando em contato com Xbox One, pra ver se consegue, e Playstation 4. E mora vendo o que dá. Então, se quiser ajudar, é só votar lá no Greenlight. Ajuda pra caralho. Ajuda muito mesmo. Beleza. Valeuzão, Felipe. O link vai estar aqui embaixo na descrição pra votar no Greenlight do Crown Brown. Beleza? Isso aí, galera. Continuamos aí com mais Brasil Game Show.